E aí, é isso aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí é legal! Então vamos lá, nós somos os fritos da puta! E viemos lá da puta que o pariu! Cadê lá que? Eu não vou lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, é isso aí, pateado, clássico. É isso aí, pateado. 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 É isso aí. Pateado. 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 Vem que passar na MTV! 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 O que é isso? Isso aí! Lá no fim do mundo a gente sabe tocar roupa em cima! É! Lá! 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 Uma vez um rato! Sempre um rato! Para sempre! Para sempre! Lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu aí! Valeu aí! Olha essa puta! Mas começa pra variar, falando de carro! Vira o bagulho e me bate no meu pé! A gente só fala de carro, de quebrar as coisas, né? Alguém faz uma cerveja, por favor? Tem que passar! Tem tudo de zitéma tá vendo? Forenta e linda! É isso aí! Tem que passar a saliva! Tem que passar a saliva! Que other way? É só! Ensaíram, vou tocar. É isso aí, é isso aí, não pode não. Não tem gente pêbada. Ah, desculpe. Desculpe, mentira, mentira. Não tem Boston, não tem gente pêbada, mentira. ParalMS dos Sisters. Amém. Vamos lá A vida vai fazer o andar 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 Obrigado por A vida vai fazer o andar 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 A vida vai fazer o andar